Pô, o zílio do Felipe Neto, vamos ver. Você tá sempre espiando as melhores ofertas, eu também. E é por isso que a Americanas me transformou na big boy das ofertas. Não aguento mais olhar pra cara dessa Juliette, pelo amor de Deus. O ano era 2018. E eu comecei a me sentir um pouco melhor e falei, vou tirar umas fotinhas, chamar as gatinhas, dar aquele agrado, entendeu? Instagram, app de relacionamento. E aí, o Felipe tava na fase velho dele. É a fase onde ele olhava as minhas fotos e falava, Moleque, tá ridículo. Ele falava isso mesmo? Falava. Falava e eu posso provar. E olha só, 2022. Parece que o jogo virou. Hoje, estou fazendo mais um vídeo de surpresa aqui, porque parece que virou rotina isso, tá? A gente vai expor Felipe Neto no canal dele, porque é assim que a gente trabalha. Exposite. Quem é esse mano aí? Alguém sabe? O que é esse malandro aí? E eu tenho cúmplices, porque Samanta e Vitor estão comigo hoje aqui. Exposite, mano. Exposite. Mais um. Mais um exposed. Olha só. Eu vou começar pela foto, que é a foto que... Eu concordo. É uma foto um pouco cringe, sabe? Vamos analisar as fotos. Você olha e fala... Assim, foi quando eu decidi tirar a minha barba. Tava me achando magrinho, tava com o cabelo colorido e tirei essa foto daqui. Bruno Jovem. Bruno Jovem. Vou trocar a câmera de lado aqui, né? Porque... Tem certeza que vocês querem ter? Depois não tem como desver, hein? Depois não tem como desver, hein? F. 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 Na época ainda não tinha lente, ó. Pode ver que o lente era pequenininho, né? Nem sorria direito, fazendo assim. N. Poder dar aquela disfarçada. O diferencial dessa foto não é a foto, mas sim o comentário em destaque. Mais eyes. Ah, que isso. Ele não falou isso não, cara. Ele falou, moleque. Ah, que isso. Ele... Ele falou... P.M. Ele falou... Pra quem não tá vendo porque está censurado, ele falou... Putz grilo. Putz grilo. Exatamente isso que ele falou, tá? E aí, eu confesso, eu tive uma sequência de fotos querendo dar aquela biscoitada. Então, essa daqui... Essa é clássica. É uma sequ... Essa aqui. Essa aí não tá tão ruim, não, né? O que tem na lente ali? Ah, a piscina. É, só o cabelo tá meio pá, né? Mas... É. Dentro que tem essa feiura, não é toda feiura, né? Essa aqui foi o meu perfil do Tinder por muito tempo. Essa daqui... A foto tá boa, né? Bonita. Bonita. Foto bonita. Foto bonita. Neném. Essa daqui tá fofinha, mas tá biscoitando, não tá? Não, achei não. Não achou? Tá... Tem um ar conceitual na foto, né? Tem um ar conceitual. Aí tá natural. E essa aqui, tá biscoitando? Essa tá... Hum... Essa é paia, hein? Paia. Essa tá biscoitando. Crossfit. Putz, crossfit é meio... Meio osso, né, mano? Crossfit é uma... É uma parada biscoiteira total, né? Crossfit é uma parada de hétero top também, né, velho? É, não dá não. Essa aí tá mal. Nossa, que época. Que época, né, cara? Eu tava como? Tava no filé. E esse era o tipo de foto que eu tirava. E agora, que a gente tá numa situação mais gelex, eu voltei a tirar esse tipo de foto e a galera tá falando, tá copiando o Felipe. Mas a prova tá aí, porque eu fui o pioneiro nisso e ele me zoava. E ele me zoava, pra quê? Pra hoje em dia? Ruim. Ruim. Hétero top. Sem saber ser hétero top. O hétero top que não sabe ser hétero top é tipo o véio tentando ser novo, tá ligado? É a coisa mais ridícula que tem. Paia. Oi, quer tercer? Nossa. Contra o C. Oi, quer tercer? Contra o V. Não, não, não. Quer tercer? Se você não sabe o que é tercer, você é muito jovem. Então não vamos tercer. Tercer. Não vamos tercer. Eu reparei uma coisa nessa nova fase do Felipe, onde ele tá postando... Tercer é teclar, tá gente? Quem for jovem, teclar. A gente falava isso antigamente aí nos MSNs. T-C. Teclar. ...dando umas fotos de gatinho, dando a biscoitada. Vocês vão concordar comigo, ó. Tem essa foto daqui, essa foto daqui, nova... Paia. Puta, imagina... Sabe quando eu vejo uma foto constrangedora? Sabe o que eu penso? Eu começo a imaginar a cena escrota pra tirar aquela foto, tá ligado? Imagina a pose da pessoa tirando aquela foto, velho. Aí eu já começo a ficar mais constrangido ainda. Então eu olho pra essa foto aí e eu fico pensando nisso. Imagina a cena constrangedora pra alguém tirar aquela foto do cara, velho. Meu Deus do céu. As fotos liberadas. Ele já assumiu o post de biscoiteiro. Ele já usa o biscoito na descrição das fotos. Caramba, mano. Quase 500 mil likes essa foto. Pra mim nunca aparecem os números de likes. Não aparecem? É porque eu oculto das minhas. Eu acho que eu não tenho direito de ver as dos outros. Ah, então pode ser esse daqui. Essa foto daqui... Essa tá um conceito, né? Tá um conceito, né? São as fotos conceituais. Se tiver muito like e comentário, eu posto mais uma do ensaio hoje. Eu não queria ser o fotógrafo dessa merda, tá ligado? Porque eu não queria ver um cidadão fazendo essa pose na minha frente, mano. Ia ser constrangedor, velho. E ainda, biscoito, coraçãozinho. Biscoitinho. Essa daqui... Nossa! Se preparem porque vai ter muita foto. Biscoitinho, coraçãozinho. Engraçado que essa foto... Imagina aqui, ó. Vou tentar simular. Vou tentar simular aqui agora. Eu fazendo essa pose. E vocês vão ser um fotógrafo, tá ligado? Então, ó. Imagina aqui agora. Ó, vou tentar aqui, ó. Papo constrangedor aqui, assim, ó. Vai. Vai, gente. Clica aí. Vai fazer a pose. Vocês clicam. Constrangedor, não é, velho? Fala a verdade. Imagina isso ao vivo. Como constrangedor é. Quão constrangedor é. Essa foto. E essa foto, ele postou as três seguidas. Cara, sério. Não acredito. Sem critério. Ele precisa de correção. Ele precisa de correção. Ele precisa de correção. Agora, vocês perceberam que a idade tá chegando pro Felipe e com isso tá aparecendo um problema crônico nele. Mas e esse meta de ficar falando que gente de 30 anos, 38 anos é velho, tá ligado? Esse meta aí não tá legal, mano. Uma dor de cabeça incontrolável. Porque em todas essas fotos ele tá com dor de cabeça. Esse é um corte. Aqui ele tá com dor de cabeça. Aqui ele tá com dor de cabeça. 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 Mas ó. Mano. Olha essa foto aí, gente. Olha essa foto aí, brasileirinho. Olha. É uma mesa de centro, mano. É uma mesa de centro. Imagina que tu entra assim no ambiente, tá ligado? Do nada. Caralho. Tem um cara sem camiseta com a cabeça na mesa de centro. E um outro cidadão fotografando essa cena escrota, mano. Isso é pior que pegar nego pelado na cama, cara. Isso é mais constrangedor que pegar nego pelado na cama, velho. É sério, velho. Pô, isso é pior que ver gente cagando, velho. Isso é pior que ver gente cagando, velho. Ó, aqui ele tá com dor de cabeça. Meu Deus, minha têmpora. Minha têmpora. Aqui ele tá com dor de cabeça. Aqui na parte da testa. Minha têmpora. E essa primeira foto que eu postei, ele também tá com dor de cabeça. Caraca, mas você foi pontual. Eu matei, mano. Mas o motivo disso foi justamente essa foto daqui. Porque ele prejudicou ali a cervical. Ele prejudicou, cara. Ele tem que ir naquele negócio de quiropata. Sim. Pra dar uma estralada, porque senão... Caralho, velho. E o pior de tudo aqui é assim, ó. A cena é ridícula. Aí o fotógrafo bate a foto. E depois o fotógrafo tem que escolher qual que vai ser as fotos do ensaio. E aí o malandro escolhe a porcaria dessa foto, tá ligado? Então assim, mano... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. É muito, é... Romper muitos filtros do senso do ridículo até essa foto e parar no Instagram, mano. Aquele negócio. E as fotos continuam, tá? A gente tem essa daqui. Dois de cabeça. Dois de cabeça. Dois de cabeça. É, tá passando. Tá migrando pro resto do corpo. Essa daqui, cara, é engraçado porque eu entendo isso daqui. Eu não vou zoar muito, porque eu voltei a treinar faz pouco tempo. E daqui a pouco eu vou estar postando foto assim também. Mas ele tá começando a ganhar um corpinho, tá começando a ficar com aquele destaque. E ele tá querendo mostrar. Aí você vê. Pega um ângulo onde a sombra bate aqui, ó, na dobrinha. Porque isso daqui é dobrinha. Aqui tem uma covinha. Bate aqui, mas parece que ele tá musculoso. Vê se não parece. Vê se não tem um conceito aqui, ó. Tá assim, parece que tá com uma entradinha ali. Parece que tá com uma entradinha. Mas você sabe que isso aqui é hambúrguer, né? O conceito. Mas tá, tá ganhando um corpinho, cara. Aqui, ó, o peito já tá começando a marcar. A asa da coruja já tá batendo. Assim. Obviamente não começou de agora. Ele fez um processo. Foi um processo onde ele começava postando essas fotinhas aqui, ó. Ai, nossa, que solzinho. Olha a minha coruja. Mas aqui ele ainda não tava definidinho. Então ele... Essa é mais de boa, né? Tirando a cara. Essa é mais de boa. Pelo menos ele meio que tira uma selfie e tal. A vergonha é só ela. Ele dentro da própria vergonha mesmo, né? É duro, é duro. Ele fez um macete. De quê? De espremer os peitos. Porra, mas isso não é só o Felipe Neto não, assim. Quando eu vejo gente tirando foto é constrangedor de qualquer jeito, tá ligado? Aí quando eu vejo as fotos meio pai, aí é mais constrangedor ainda. Pra mim foto tem que ser assim, ó. Sorrindo em joinha, tá ligado? Isso aqui não é constrangedor, tá ligado? Passar alguém aqui. Joinha, doizinho. Hangluze. Padrão, velho. Pode ver lá no meu Instagram, é só as fotos assim, ó. Padrão. Já era, velho. Tá vendo que ele tá... Sem vergonha alheia. Dando aquela apertadinha. Macetou. Pra poder parecer que tem mais peitinho. Aqui, beleza. Ele tava começando na biscoitagem. Isso aqui foi quando, cara? Foi em janeiro, cara. Foi em janeiro? Foi em janeiro. Tá, ele tava dando aquela começada na biscoitagem, olha só. Aquela cara pras pessoas pegarem e falarem... Ai, como ele é fofo. Que vontade de espremer essa bochecha. Sabe qual é a copia, ó? Todo mundo da internet tá zoando o Felipe. Assim como a gente tá zoando aqui nesse vídeo. Isso é verdade, ventou. Ah, não vamos deixar. Não podemos permitir, só a gente pode falar mal dele. Falar pra vocês. Fazer uma explodir aqui. Se vocês tivessem acesso... Se vocês soubessem o que acontece... Se vocês soubessem o que acontece... Nos bastidores. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores... Vocês ficariam enojados. Enojados não, vocês ficariam enciumados. Envejados. Envejados. Vocês invejariam eles. Essa aqui foi quando, cara? Essa tem pouco tempo. Porque foi depois que ele ganhou o cordãozinho do Botafogo. Ah, entendi. Ele tá só dando aquela... Mas foi antes da tatu ali. Obviamente aqui ele só queria mostrar o cordão, né? Sim. Pô, o Felipe deve ter sorte, mas ao mesmo tempo tem zica também, né, velho? Pô, o cara torcer pro Botafogo é uma zica mardita, né, velho? Caralho, mano. Se eu torcesse pro Botafogo, eu ia cobrar essas ideias do meu pai, mano. Ia cobrar. E da minha mãe também. Eles deixaram, velho. Ficar torcendo pra ponto de um time desse aí, mano. Pô, o que me ensinou essa merda aí, velho? Eu ia cobrar essa fita, mano. Não ia ficar assim, não. Essa foi a intenção. Vou mostrar o cordão. Mas, ó, ele pediu um biscoito, por favor. Pediu. Tá, é, mas aqui ele tava descobrindo... A biscoitagem. A biscoitagem. Ele tava pra poder fazer um negócio com a fábrica de biscoito. Agora, essa daqui, cara... Essa. Eu não sei se eu teria coragem de postar uma foto assim. Porque ele tá exalando testosterona nessa foto. Ah, essa foto aí tá de boa até, mano. Mano, dentro daquelas lá tá de boa, né, velho? Tá deitadinho. É, vou tirar uma foto no espelho ali. Pau. Foto no espelho também é uma parada constrante. Porra, eu sou chato, hein, mano? Mas foto no espelho também é uma parada paia, né? Aqui em casa tem um espelho na sala. Esses dias o Brother Bill chegou aqui e foi tirar a foto do espelho. Falei, caralho, bicho. Caralho, mano. Pô, você não deu nem boa noite pra mim direito. Ela tá querendo tirar foto dessa porra desse espelho, fazendo essa cara ridícula aí, velho. Para com essa porra, velho. Não pode ver o espelho, mano. Ela ainda quer exercitar o narcisismo que tem dentro de você. Para com essa merda aí, velho. Você consegue sentir o cheiro de masculinidade, de homem? A Samanta mijando na foto. A gente dá uma mijadinha em todas as fotos do Felipe. A gente dá uma mijadinha nas fotos do Felipe. Ih, é verdade. Tá todo mundo curioso pra saber o que é. É, mas ninguém nunca vai saber. Vocês nunca vão saber o que é isso. É coisa interna. É, mas vocês não acham que ele tá exalando uma testosterona ali, tipo assim? Tem um espelho no meu quarto? Tem um espelho no meu quarto. Imagina o que a gente não consegue ver nesse espelho. O que é isso aqui? Negócio de tirar foto vai ser exagero. Ah, tirar uma fotinha da hora, né, mano? Você tira a foto, registra o momento e tal, né? Mas tem umas fotos que é muito constrangedora, velho. Ah, a lâmpada dele lê. Ah, tá. É pra ele ter ideias, né? Pra ele ter ideia, a lâmpada acende. Isso, e o mato na cabeça. E o mato na cabeça. Essa daqui é o quê? Essa daqui foi a famosa foto de cueca que ele saiu no jornal, né? Pô, cara, mas não parece que é de cueca. Eu não quero ficar reparando... Pô, não parece mesmo não. Parece uma segunda pele ali, né? É, melhor não, Bruno. Porque não é legal. Mas beleza, tá bonitinho, cara. Eu tô zoando, obviamente que eu tô zoando, mas o Felipe tá gatinho, velho. Tá bonito, tá bonito. Não tá bonito? Ele tá brilhando, ele tá brilhando. Ele tá brilhando, cara. Fala que tá feio pra você ver. Cara, seu chefe, fala que tá feio pra ver. Só que o problema é ele brilhar demais e achar que é um pássaro. Ele brilhar demais e achar que é um cara... Pô, essa foto aí. Essa aí é constrangedora pra caramba, mano. E essa aí envolve o vizinho também, né? Porque imagina o vizinho passando na rua, chegando de boa de um dia cansativo do trabalho e é exposto a essa situação constrangedora, tá ligado? Essa vergonha alheia. Do ser humano, em cima da laje, com a porra de um chinelo e calça, uma jaqueta jeans sem camisa, tirando igual óculos em escuro, pleno Rio de Janeiro, que tá ligado? Que lá faz 40 graus no verão. Imagina o vizinho, mano. Essa vergonha de tabela é ruim demais, mano. É pior que a vergonha de quem tá passando a vergonha, é a vergonha de quem tá de tabela, velho. Agora é analogia. Eu não sei. Eu não sei. Você perdeu, cara. Eu me perdi, cara. Eu fiquei pensando, o pássaro voando perto do sol e aí o sol brilha, ele tá falando. Entendi. Nossa, foi longe. O que vocês acham dessa foto? Essa foto ficou conceito. Conceitual, cara. Fiquei preocupado ali, ó, de repente. Então, onde que ele tá? Ele tá no terraço da casa dele. É o terraço, é. E embaixo tinha o quê? O terraço. Não. Porque essa aí é a casa de máquina. Onde a gente gravava os irmãos netos, moleque. Ele usou um macete da Pedra da Gávea. É. Samanta, consegue mostrar uma foto de como que é aí embaixo? Consigo. Então, ó. É assim que essa foto foi tirada. Ele não estava correndo riscos, assim como as pessoas que se penduram na Pedra da Gávea. Ah, é, não era laje ali, ó. Ah, o vizinho não viu. Ele não estava correndo. Vizinho foi poupado. Glórias a Deus. Riscos, assim como as pessoas que se penduram na Pedra da Gávea. O cara parece que tá manjando bastante. Eu não tenho, cara, mas eu acho que é uma boa a gente começar a fazer, né? É uma boa, né? Vamos reproduzir. Dá pra dar uma biscoitada. Temos alguns videozinhos também. Então, aqui ele... Ele não tá usando filtro? Boa pergunta, cara, mas ele tá diferente. Não, não, ó. Não tem. Ele não usa filtro, ó. Ele não usa filtro? Não, moleque. Ele é bonito naturalmente. O lábio dele é assim mesmo? É. Rosa. Pô, olhe, é rosado. Parece que tem filtro na pele. Não sei, né? Não sei. Tem o método de deixar sem filtro, sem aparecer o filtro. Mas é, é corado, menino corado, saudável, olha só. Sim, tem o lance do vidro ser fumê, então entra a luz diferente. Ah, então são as técnicas que ele tá usando. Deixa eu ver, essa aqui é o quê? O que ele tá falando aqui? Apple. Vocês dizem que é a prova d'água, hein? É hora do teste. Primeiro que eles não dizem. Moxa, cara, eu entrei na piscina com o telefone e agora o áudio tá bugado. Me ajuda. Olha isso, cara, não sei o que eu faço, mas é a minha vida. Teste. Um, dois, Alfredo. Ele ainda me perguntou nesse dia. Entro ou não? Eu falei, não. Ele entrou. Ele entrou. É, aconteceu algo comigo também nesse sentido. Simulação, esse fake, pique, né? Eu fui mostrar que o meu celular era a prova d'água e ele estragou. Aí você teve que processar. Aí não deu certo, porque tinha que ir pra uma perícia desistir. E aí eu comprei outro. Fique, isso aí é fake. Gente. Que coisa, hein? Mas assim, em defesa dele, não é ele quem monta os TikToks, né? Felipe Neto daqui a alguns anos vai ser cringe. Ô, Samanta. Vai mesmo. Não vai defender, não. Eu defendo. Aqui, ele tava zoando as biscoitagens. Sim. Tu lembra disso? Ele zoava. Ah, ele tirava foto de cueca. Blogueirinho. Sem camisa, não sei o que. Ele zoava as biscoitagens. Aqui, eu não sei o que ele tava fazendo. A p***a muito ruim aí, cara. Ele tava muito ruim. Ele tava muito ruim. Tava muito ruim, eu amo ele, mas pô, olha isso, cara. Foi o auge da pandemia, gente. Ele tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Isso, cara. Ó. Aqui eu acho que ele tava... Tava ok ali. Tava ok, ele tava começando a querer fazer a mudança aí. E ia falar, vou mostrar como é que eu sou, sei lá. Não tenho piada pra isso. Mas isso ficou muito... O que foi, Samanta? Ficou cringe. Entendi. Que bom. Esse aqui, então, pra finalizar. Isso aqui foi quando ele bateu 15 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram, foi o quê? Foi no TikTok, né? No TikTok. E aí, após muita gente pedir, Felipe Neto resolveu fazer uma dancinha de TikTok. A dancinha. A dancinha eu faria, mano. Do TikTok eu faria, velho. Faria por muito menos até, mano. Porra. Um donate aí, eu já... Um super chat aí bem dado, eu já faço a dancinha no TikTok. É de boa. Não pode ter áudio. Esse finalzinho aí foi constrangedor, né? O finalzinho. Podia só dançar aí, galera, né? Bom, moleque. Bela percussão nossa. Ficou boa. Você sabe da história do que o Felipe Neto tem em depressão e será que ele resolveu isso? Ah, deve ter, né, mano? Ficou boa. Vamos lá. A dancinha ficou legal. Acontece que a gente conhece o Felipe. Deve ter resolvido. E a gente sabe o quão, como que eu posso dizer, desconfortável foi pra ele estar nessa dancinha. Quantas vezes foi gravado, Samanta? Tu sabe? Então, foi bem rápido, na verdade. Ele tentou gravar e desistiu, é por isso que ele saiu da tela. Ele se escondeu, ele saiu de perto de mim e gravou. Entendi. Aí ele fez aquele negócio assim. Aham, aí se jogou, que nem o Andrew Garfield. Mas deu tão certo, mas tão certo, que até quem diz que não gosta e não acompanha tá copiando ele. É... Estamos de olho. Estamos de olho. Tá rolando isso? Vamos gravar todo mundo essa dancinha? Vamos, agora. Agora? Agora? A gente sabe o passo dela. No TikTok, a gente vai invadir o TikTok dele e gravar no final desse vídeo. Se você quer ver isso, vai no TikTok Felipe Neto e segue lá, porque a gente vai invadir o TikTok... Ah, achei que vocês ia fazer agora, que se fosse fazer agora, eu até ia fazer com vocês. ... do Felipe e gravar a dancinha dele. Imitando ele. Imitando ele. Então é isso. 4 a 0, hein. 4 a 0, moleque. Eu queria ver mais fotos suas, Bruno. Eu também fiz foto. Não, mas a intenção aqui era zoar o Felipe. Não, aquela ali de óculos do carro. Ali. Ah, essa aí é muito bonita, moleque. Essa daqui? Não, essa aqui não é bonita, não. Caraca, moleque, mas tá com boa cara de... Caralho, mano. A gente podia ver com meta desver, né? A gente podia vir com esse chipset instalado, né? Desver. Empresário rico. Não, é, aquela... Essa não. Pela pressão que esses youtubers famosos sofrem? Tem depressão por isso? Acho que não, cara. Acho que... A internet, ela é muito... Como é que eu posso dizer? As coisas são muito rápidas, sabe? Muito de repente acontecem as coisas assim. E a maioria da galera não tá preparada psicologicamente pra isso, sabe? A gente tem, sei lá, as preocupações normais da vida aí. Como vai pagar o boleto tal, como vai fazer o corre tal, como vai fazer o seu corre. De repente você vê tudo isso se cumprir, tá ligado? Pô, aí você tem desejo de ter uma coisa, comprar uma casa, ou comprar um carro. De repente você, porra, você tem tudo isso, tá ligado? É muito doido isso, né? Meio que seu norte sai do lugar. As pessoas começam a entrar em umas pilhas assim, tá ligado? Pelo menos a maioria desses artistas que eu vi, foi assim que rolou, tá ligado? É bonita não. É bonita sim, Bruno. Ó ele lá, amor. Essa não é de biscoito. Não é de biscoito. Essa é neném. Essa aí é anti-biscoito. Cadê aquela? Aquela, Bruno. Qual é aquela, moleque? Essa daqui o Felipe tinha chamado pra poder zoar, lembra, né? Com o Clayson, pra tirar as fotos? Sim, moleque. Boas fotos. Qual que é aquela? Essa aqui? Não, essa é pulando no tablado, eu acho. Não tá aí, né? Ah, não tá aqui. Cadê? Mas essa aí também, hein? Isso, moleque. Ó o sorrisão bonito. Caraca, é um braço, né? O moleque nunca foi tão feliz. Mas deixa, porque ele vai querer me zoar de volta. Vai. Eu tenho certeza que o Felipe vai querer se vingar disso, então... Uhum. Eu... Não, mas olha aí, bota a última foto de mais uma biscoitagem. Ah. O cachorro, com o Mike. Ah, óbvio. Foto com cachorro, foto com criança. Biscoito, gente. Óbvio, óbvio. Inclusive, Vitor, me empresta a Joana. Vou emprestar a Joana já, dar só um biscoito. Vou biscoitar. E é isso, você quer ver mais invasões aqui no canal do Felipe. Pobre, a sobrinha recém-nascida, a gracinha, velho. Nasceu terça-feira passada. Pô, vou pegar ela qualquer dia pra biscoitar aí. Na live. Vou trazer ela na live aqui pra trocar uma ideia com vocês. Deixa bastante like, porque ele já vai ficar a pistola que a gente fez nesse vídeo. E se ele não der certo, vai ser todo mundo demitido. Isso, galera. Foi bom conhecer você. F. F demissão.